Você quer ver uma coisa, filhada? Ele sabe tudo o repertório, você quer ver? Faz um Se a Casa Cair, André Cheney. Vamos ver. E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amerecer na gandaria E se a casa cair, hoje eu vou amerecer na gandaria Trabalho duro pra dar tudo que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, dei praia Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento esta falta de carinho Hoje eu quero a mulher pra me amar Pusse o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amerecer na gandaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amerecer na gandaria Mas e se a casa cair, deixa que caia Pantanã Falou, cara Eu adoro isso, Sampaio, Donathan Obrigado